Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje, mas não deixe de entrar em contato conosco através da nossa conexão direta. Pode ser pelo nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Também temos o nosso endereço no Facebook, facebook.com.br, programa Viva Bem, tudo junto. Vamos continuar com a nossa conversa aqui sobre preconceito com a terceira idade com a psicóloga Luciana Menezes de Azevedo. Mas antes, a gente vai então falar exatamente sobre essa questão de como é que eu coloquei antes, né? Do preconceito das outras pessoas para com o idoso e o auto-preconceito, quando o idoso realmente tem esse preconceito dentro dele. Ele se autodiscrimina. Ele acha que ele não tem mais Vez, que ele não tem mais a sua posição na sociedade, que ele está feio fisicamente porque está enrugado. Que ele está esquecido. Quando o jovem esquece, a gente diz que é desatenção. Quando passou dos 50 e esquece, já acham que é o alemão que está chegando, né? Exatamente. É o alemão. Isso é uma discriminação? É uma discriminação e entra nessa linha bem tênue do preconceito. Porque parece que fica uma questão assim, em programas de TV ou em peça de teatro, porque o idoso sempre tem uma caricatura do idoso. Exatamente. Ah, é o idoso tremendo, é o idoso caduco ou falando besteira. Acho que não. A gente pode ser caduco jovem, ter um esquecimento. Onde está meu celular hoje? A gente esquece muita coisa porque a nossa vida é muito ativa. Então, quando a pessoa chega, na verdade, nesta outra idade, o nosso sistema biológico vai decaindo. Nós somos seres vivos. Ser vivos. Seres vivos. Nós temos um ápice de amadurecimento e depois nós vamos decair. Depende de como é que a gente também está se cuidando. E isso é importante. Também ter uma preparação. Quando eu estava falando anteriormente de planejamento, também é planejar. Quando começar a acontecer isso, será que eu vou me dar conta do que está acontecendo? É só um lápis porque eu estou muito atarefado. Os avós hoje, eles também têm muitas tarefas em casa. Sim. Cuida de neto, cuida da casa, porque os filhos trabalham. Então, os avós hoje, eles também são muito mais ativos do que aquele voivó que ficava só tricotando. Os avós, eles têm um papel fundamental na casa. E quando esse velho é ativo, ele quer buscar um trabalho novo, ele se aposentou, ele quer buscar um trabalho novo e isso é barrado. E não precisa nem ser velho. A partir dos 50, a gente já nota uma dificuldade enorme. A partir dessa idade, eu já escutei até um pouquinho mais cedo, tá? Uns 45, eu gostaria de me inserir novamente no mercado de trabalho. É difícil, é difícil porque, às vezes, numa pré-seleção, se olha um currículo, ou dependendo da atividade, mas o que essa pessoa vai agregar nessa empresa, né? Diferente, dependendo do mercado, isso vai acontecer sim. Isso que é uma pessoa, como disseram bem os jovens, né? A questão da experiência está acumulada. Está acumulada e tem os conflitos e choques de geração. Exatamente. Se este idoso, ou jovem idoso, né, digamos assim, está chegando na idade, na melhor idade, os seus 50 anos, uma pessoa que chegou, assim, num auge da vida. Se essa pessoa não está se preparando para saber lidar com jovens que usam outro tipo de linguagem, querem as coisas muito mais rápidas, realmente, hoje em dia, nós vivemos numa conexão a mil. A questão da globalização leva a gente para realmente ir tudo muito rápido, comunicação rápida, celular que tem internet, fiz até já um movimento, celular que tem internet, saber ligar computador, tablet hoje em dia. Então, essa pessoa, dos seus 50 para cima, tem que estar, no mínimo, se adaptando, ou então ficar ligado, ficar ligado em, o que é isso, né, com o filho, com o neto. E é autodiscriminação, tu consideras autodiscriminação quando o idoso diz assim, eu não quero aprender. Quando entra num limite, está querendo, está se estagnando, né, a pessoa fica estagnada porque ela não quer se adaptar ao mundo real. E não é porque ela nasceu em 1940, hoje ela está vivendo em 2013, tem que se adaptar ao aqui e agora. E isso é interno, né, então a gente diz, é o auto preconceito, porque não está aceitando o seu envelhecimento, entrar nessa geração de hoje, porque está vivendo, a gente escuta assim, ah, lá no meu tempo, quando a gente fala isso, a gente também já está se discriminando. E a discriminação dentro de casa, quando na família o velho fala, cala a boca, vó, e já está te metendo de novo. Está caducando. E aí ele vai ficando calado. Sim, sim, aí a gente diz também que tem assim, é um pouco de personalidade de cada um, mas acontece isso, o preconceito familiar, né. Então como agir, como agir, o que fazer? O ideal, eu acho que cada membro da família tem que se dar conta. Primeiro a gente começa nessas brincadeiras, a questão irônica, né, a gente é irônico, 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 alguém tem que se dar conta. Um membro saudável da família tem que se dar conta. Pô, não vamos falar assim com vó, eu ouvi no programa, eu ouvi no Facebook, eu ouvi a vó. Ah, quando o vó ouve o programa, depois me telefono para dizer, olha, realmente lá em casa está mudando a coisa. Olha que bom, né. Eles dizem isso. Isso é muito importante. Às vezes é criança, criança que telefona de 12, 13 anos. Ah, para avisar, né. Exatamente. Então, olha que interessante. E os jovens que participaram, com certeza, eles vão multiplicar aquele pensamento deles, com certeza, eles vão multiplicar ali para os colegas deles na aula, né, na escola. E o idoso, quem estiver nos assistindo também tem que multiplicar isso, porque a mídia também serve para isso, para levar a informação para vocês que estão em casa. Fala com a sua vizinha, fala com quem está em casa, né, isso é importante. Dia a dia no próprio ônibus, né. A gente já viu gente jovem dizer assim, eu não dou o lugar do idoso no ônibus. É, isso é uma das coisas que me choca ao ouvir em fila de banco, fila de supermercado, naquelas caixas rápidas. Cadê a gentileza, pessoal? Não tem mais, né. Eu já escutei gente... Tem lei que ampara, mas a lei não faz. Mas nem sempre funciona, porque não tem ninguém para fiscalizar. Me parece que hoje em dia a questão do respeito está faltando, as pessoas têm vergonha de serem educadas. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu já escutei assim, ah, eu não vou levantar, eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro e aquele idoso, aquele velho, muitas vezes falam velho, sendo irônico, né, está lá querendo andar aquela hora, meio dia. Ai, tu para e pensa assim, eu ainda não cheguei lá no meu 60, né. Então, assim, mas um dia eu vou chegar, talvez eu tenha conta para pagar, talvez eu ainda esteja trabalhando e tenha o meu direito. Claro. Porque eu já trabalhei 30 e tantos anos. Quem é que disse que aquele idoso não trabalhou o dia inteiro também? Quem é que disse? Então, a gente tem um pré-julgamento de que qualquer pessoa não tem o direito... E para mudar isso na sociedade, o esclarecimento, programas como esse, são ferramentas para a gente mudar? São ferramentas, é fundamental. Como tu estava dizendo antes, o programa, parabéns, 18 anos, tem que continuar, não pode parar. É o nosso dever, né, aqui, tu como apresentadora, eu como psicóloga, acho que, e quem mais trabalhar com pessoas, tem que fazer algo da divulgação. A gente vai chegar lá um dia. Claro. Pois é, mas a sociedade está levando também, porque a gente está correndo cada vez mais, né, as famílias são pressionadas a trabalharem, às vezes, 10, 12 horas por dia. E o idoso em casa, como reorganizar essa família, porque as famílias não estavam preparadas para esse novo momento. Não, é verdade. Nem as pessoas estavam preparadas para viverem tanto. Que nem eu disse antes, a velhice é uma novidade na sociedade, né? Sim, sim. Mas como organizar, e o idoso que se sente um estorvo, vou usar a palavra que eles usam às vezes, né? Eu estou me sentindo um estorvo em casa, isso vai levando a uma tristeza, vai levando a uma melancolia. É o adoecimento mental lentamente. Ah, o adoecimento mental, perfeito. Lentamente, eles vão ficando adoecidos, pelo aquele lar, pelo convívio, pouco convívio dos seus iguais, por isso que é importante, assim, não se isolar também só com os iguais. Ah, então agora eu vou viver numa clínica de repouso e vou esquecer minha família, não vou mais em supermercado. Às vezes a família esquece ele na clínica, né? Exatamente, porque se liberou. O ideal, eu vou dizer, acho que para tudo na nossa vida. Muitos casais, quando tem filho, primeiro filho, às vezes não vem planejado. Será que o bebê também é um estorvo? Tá, algumas pessoas levam para esse lado. Mas, assim, algumas pessoas acabam que entra dentro daquela vida, um bebê, e é planejado a nova rotina. O idoso, a única diferença é que nós vamos nos vendo envelhecer, vendo os nossos pais envelhecer. Será que não é isso que mexe demais com as pessoas jovens? Mexe. Se vêem amanhã, amanhã serei eu assim? Será que eu vou ficar assim? Assim eu não quero? Será que eu vou esquecer? Mas eu acho um ótimo exercício, quando eu digo assim eu não quero, eu tenho que pensar como é que eu quero. Como eu gostaria. Não é um bom exercício? Então eu vou me planejar, não vou deixar tais coisas acontecerem comigo. Começar a conversar, olha, quero ir para um asilo, quero ir para tal asilo que eu já fui lá olhar a minha amiga. Não tem medo, a gente não olha creche para os filhos, não olha escola, não olha faculdade. Mas é preconceito não ir olhar, tu não achas? Claro que é. É preconceito lá na casa de repouso, lá na clínica geriátrica, eu não vou ver. Nem quero passar longe. Então isso ainda é aquela barreira do preconceito ou familiar, social e interno. E desmistificar aquela colocação muito antiga de que asilo, inclusive a palavra que assusta, tem gente que chama clínica geriátrica de asilo, porque é aquela palavra antiga, que era um depósito de idosos. Na realidade não é isso, hoje tem que ser inserido na sociedade essas casas. Tem que ser inserido, tem que ser melhor divulgado. Hoje temos casas como essas que tem profissionais especializados, médicos, geriatras, tem uma equipe completamente, completa assim, multidisciplinar, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, bateria de médicos que fazem, independente daquela pessoa ter o seu médico particular, que faz os seus check-ups diários. Eles têm programação de dança, de excursão, de passeio. E às vezes eu tenho um grupo de pessoas que eu convivo, de mais idade, e eu acho super bacana elas me dizendo assim, a gente é a, como é que ela diz, é a van das gurias. E eu assim, como assim a van das gurias? Me explica, né? Ah não, a gente vai tudo que é peça de teatro, vamos pra gramado, e a gente pega todas as gurias e a gente vai simbora. E aí ela diz, é uma farra, Luciana. Então assim, ó, puxa vida, às vezes eu fico pensando, mas ela tem mais energia do que às vezes eu tenho. E isso é equilíbrio emocional. Claro. Isso é equilibrar a razão. E planejamento. E planejamento, perfeito. A pessoa, ela tá bem, ela tá viúva, o grupo delas, às vezes, umas são casadas, mas assim, estão se planejando. Porque é uma pessoa que durante a sua, ah, eu sou jovem, ou tenho 30, 40, se sai com as suas amigas, porque que na, quando já tá aposentada, não pode continuar aquela programação. Ou seja, o que os jovens falaram, a gente tá já quase no final do programa, o que os jovens falaram, tu assinas embaixo. Sim. Se preparar fisicamente. Se preparar. Cuidar do corpo, cuidar da saúde física e cuidar da saúde mental, né? Isso. Aquele rapaz que disse assim, a convivência, e ele batia na tecla. Ele batia na tecla. A convivência, a troca de experiência, aprender com o idoso. Tá faltando programação nas escolas, né? A gente antigamente teve um programa na Secretaria de Educação, que era dentro das escolas, que era a convivência com os avós. Os avós iam pra dentro das escolas e faziam o trabalho com as crianças. É muito importante isso, porque os avós, eles são história viva. Infelizmente, isto aqui também é história viva. Terminou o tempo. Poxa. Terminou o nosso tempo. O que não quer dizer que ela não volte, que a Luciana não volte aqui, que a gente não continue esse papo de saber envelhecer. Isso é uma arte. Luciana, me dá tua mão esquerda, que nós vamos terminar de mãos dadas. Ai, querido. Porque assim é que a gente faz um mundo melhor, né? Obrigada, obrigada. De mãos dadas é que a gente consegue realmente vencer os conflitos e ter mais vida com mais qualidade. Viva bem, porque a gente merece, né? Obrigada. Obrigada, querida. Tava ótimo.